E o motivo do se proceder E o fim que eu guardei A careça só Eu me quero te amei Sobrei minha corrente Sobrei a corúnia da paixão No meu marzinho E solidário coração Tão cansado de sofrer Agora é tarde pra te arrepender Vamos lá, vamos lá Faz um pedido aqui, ó Beija só Eu me quero te arrepender E por toda a sua mulher Não sabia que eu vou te arrepender Vou me abrir na conta de gostar Sabe mesmo quando me valeu Me desmozinho nessas praias Quase perdi o meu caminho Você mora na batalha Esbarrou minha jogada Fim ferramendo Me perdi o meu caminho Me perdoe de surpresa E não socorro Oh Sem ataque Sem defensa Só sei que você marcou 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 Só sei que você marcou